E aí meu camarada, e aí minha camarada, como é que vocês estão? Meu amigo, satisfação se você ficou aqui até o final, minha amiga também né véi, não é só os amigos De repente os caras ficam assim, só falando no masculino, não é possível Vamos chegando aqui na nossa lista dos salves, que a gente quer mandar o salve hoje mano Aqui é todo mundo igual, entendeu? Quando a gente tá fazendo rima e tá apresentando o canal Ou tá assistindo, a gente é tudo igual, não tem nenhum astro Por isso que primeiro de tudo ó, o salve aqui é pro Leandro Castro Satisfação meu mano, cola com nós Quem é nóis é cabra da peste, do agresse, acha que depois do Leandro Castro eu não vou dar um salve pro fest? O maluco é assim que eu também acompanha no canal Tem pessoa falando que não é de hoje hein Por isso que logo depois dele o salve vai direto pro Golden Então muito obrigado, satisfação quebrada Tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Até a próxima e é nóis Eu tô improvisando, meu rosto aparece, duas mãos rezando Você vem com a mão lá, eu tô rezando, tá ligado Eu me comprei na rima tomando Quem me gastou, olha esse infeliz Fez duas mãos rezando, ficou com dois nariz Aê meu mano Tô te gastando, eu sou verdadeiro Nem precisar de dar tela se você tiver chegado cedo Ok Eu me quero a dúvida Ei, ei, ei Mano, eu rimo o tempo inteiro Até porque eu rimo sem bref Tirei uma foto de uma cratera pro Johnny, ele é igual uma selfie Ele é igual uma selfie Sabe que você é fraco, meu mano, ninguém merece Deixa eu te falar, tá jogando o nariz A minha cara, isso que vou, tudo que vou dar E mostrar Tá ligado, eu vou voltar pra cá Tu tava na obra, tu não é pistaleiro Porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado, meu mano Eu sou o GNMC e vou chegar somando Eu vou tomar até a breja Já que eu sou o pedreiro, então a luva Eu vou Ok, ok Se tu fosse o nube de pedreiro até no seguro Tu falaria, receba E não vem me disse, me disse Quem disse que eu uso calcinha Eu sou uma mulher livre Aê 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 Sinceramente, você é uma mulher livre Livre pra cacete Não usar calcinha suave O foda é não usar sabonete Aê 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 Aqui eu vou além, o sabonete tava perdido, toma pra você, pra você cheirar bem Penseu! 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 Sou rap por aqui, eu te devolo, já que veio de la poste, eu te roubo, você perde a bola Tudo bem, meu mano, você tá ligado aqui, agora eu vou chegar no Waze, nunca vai ganhar de BIM Venho com decora, dede buco e de roupa, esse cara tava escrevendo letra no camarim Penseu! Mas não vai mudar dinheiro, não pay meibor прям habilidade, bando não ter a cor do grid Mas eu tenho manual, a força e a vontade Você tá se achando muito, pra mim, você só eu usar buceta No escrevo tudo vale a carga da minha caneta Só que eu faço rap por aqui que eu tô na pista, só vou cl named a minha caneta pra riscar nome na lista Penseu! 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 Você não anima o baile, é Você nunca tá cargada a caneta e muito menos manda suas irmãs no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Aí na moral, não quebra o fácil Na moral, sou imbecil E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro, na moral Meu mano, que meu refrão é aquele Você falou que eu não adio o baile Deixa o pai baixo, faço parte dele Mais entre 3, 2, 1, 2, 1 Eu vou descer com Manny também A всяcaria tá lá fora Mas se si, o from High-Liu subiu Eu vou falar no que isso é Tróia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Tróia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile mora Já deixou do pão Que na moral pode ficar Cê achou o seu lugar, assiste quem sabe riba O povo se acha bom, mas não é bom na improvisada Fica aí de baixo, cê achou só caminhada Ô, senhor maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu Fli Eu vou ficar no meio tempo, te mato sendo um plateia e MC Eu sou um medalhista de bronze, sou medalhista de ouro Caralho, tá pensando que é tralha? Tá vendo meu tênis da Nike? Vou enfiar ali dentro da tua medalha Então eu enfio o seu pé na medalha Pega! Mas se perda né que eu enfio o pé na tua cara Vai, então eu vou te gastar forte Pega a visão menor agora, é rumo ao norte Tu entendeu? Quer escutar o que eu digo? Por favor então, tira o pau do Orochi do ouvido Malgrato, eu faço a rima, ela constrói Porque eu mostro a realidade lá de Niterói Parceiro, você não tem a atitude Bicho do Dr. Dresden precisa, Dr. Hollywood É um fã do Dr. Hollywood Mas infelizmente o cara tá vazio Você é lá de Niterói Me desculpa te dizer aqui, você não vai ter planela do Rio Aí parceiro, na moral tá tranquilo Eu não quero a planela no Rio Brasil, eu faço caldeirão Aqui te machuca, eu faço caldeirão E eu tô de frente com a Cuca De frente com a Cuca Eu sou a Cuca e sou mede na poesia Agora é vinho e salabinho Eu te tiro da cartola É a Cuca com fome na minha magia Não é Harry Potter Parceiro, eu faço a rima Agora eu quero que me note Porque, mesmo sendo o pior Posso ser um saci perere Eu te ganho numa perna só É que você não tá pronto com bate Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar com você, sua família é a favela Se pegue ela, fome então melhor eu tô com ela Aguentava e escutei uma tanta rima na batida De que eu não falei nada e cruza da minha vida Sem correr, não é correr, ainda tem que ir a correr Tudo que eu tô com você desejo o outro pra você E desejo o outro pra você Porque eu não meto mala e eu não quero me vencer Se pago em cada hora, pago em cada hora o dobro Eu não quero sua grana, sei que esse mundo é ruim Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer Mas você tá falando, dá na grana, minha mulher e meu pé Se você é além de truta, você é delírio Fala tanto de mim, acho que contrai meu filho Salvador, teve dois anos passar Voltou para a batalha, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro, o meu primeiro round não pisa Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Esse jeito tá ligado, mas não deu ocasião de vítima dessa serial de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cota bateu de pente pro original Parece que quem eu 지quei um sonica que sorri um dia vai chorar também Então eu meto um ropo que o caminho é estreno Você é o pai do bate, hoje vai morrer no G Pai do bate não caralho, sem segredo Na verdade seu é um ropo, mete a mala e morre de medo É desse jeito que você vê, já chorinho, já chorinho Vê sorrindo, vê no circo, pega fogo Vai entender? Eu não usei decorada, mano Você começou atacando, que que eu posso fazer? Tá ligado? Eu faço rima aqui, que já convém Olha só, faço o freestyle e você sai frustrado Sabe por que? Você tá reclamando, mano Porque dessa vez você não pode reclamar do jurado Eu posso reclamar de quem eu quiser Reclamação é minha, eu posso fazer a hora que eu quiser Reclamação é meu, como do jurado Reclamação da minha tia, da minha mãe, do meu vizinho, do meu cunhado, da minha mulher Vamos, 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 vamos Deixerem de revanche, vamos ver se você consegue pensar Você sentiu o aroma da revanche? Vamos ver como é que é, eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou que eu faço rima, tá ligado que você se fodeu Você quer cantar de galo, mas não esquece Que foi o meu trio que venceu E você fala de Maringomando Sabe que eu sou tabuloso Pode gritar, legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Se o dinheiro tá aí no seu bolso Vamos passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batindo em você e no cantinho tudo perdeu Não deixe pro capixaba o que é pro paulista O que é pro paulista, meu mano Sabe que nós embraza Deixa pro capixaba o que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Sabe que nós tem a massa Quer ganhar nacional pra São Paulo Melhor fazer pro capixaba Quantos nacional São Paulo tem Tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prados você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste ir embora Eu não falei porra nenhuma no espírito santo Não fica metendo em rimar louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Eu tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacinão Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado Foi o Neo Nunca vai ser você Eu não sei se cê me entendeu Mano, isso que eu digo O PT cara é o perigo e pessoa O Dudu compra as coisas com perigo Eu compro as coisas com perigo Mano, na real eu te vendo pra ele Eu não ando com a quicha Eu não vejo a taxa Então na real não se espere Tá se achando true Mas mano, agora você é pop Pode vir, Cris O Smith vai te apresentar Mano, que é só rock, então Você não entendeu Eu não ganhei o creme Você que perdeu No caminho que eu te tenho Eu te deu o abirito Você se perdeu Você não compreendeu Mano, no fim você se fudeu Porque o Cris tava duro na escola O perigo é quem empreendeu E pra quem mordeu cachorro Acho que cê não tá entendendo Se eu não ganho é um creme latino Nós vai ganhar morteno Oamed Мони Cadê? O하고 Vamos Eu sigo na linha Tu ganhou o grêmio , bordeu Eu anço um álbum , nome chama Carrocia Eeeeee O Pega a visão, esse é o momento Tu pode ganhar um Grammy, mano Mas você vai estar lá dentro Mas eu lanço algo em seguida pro Brasil Estourado nas favelas É a fuga do câmbio Mas isso aqui é a razão Porque se vai brotar Já tem 20 de cão 20 de cão, tu pega a visão Sabe, eu sou cria, você fugiu da favela, meu mano Eu te peguei na operação, eu sou cria Pega a visão, pega o meu mano Sabe, é bondi e companhia Você tá sem companhia, sabe, meu mano É a autofagia Sem bondi e companhia, eu não quero a Patrícia Eu tô com meu faixa Me sinto com mais EPF que se junta nem aí Tem bom acha Você pode até me entender Mas eu podia te dizer Juta o FBI e Sia Que o Dudu não vai encontrar, vai perder Pega a visão, meu mano Sabe o que eu faço? A rima na roda O FBI achou o Dudu Lá no Twitter Pensei que até é foda Ele faz com você pelo tweet Falou, meu mano, eu tô no ES Jota geral que eu te faço o convite Falaram pra eles que eu tava na ES Eu tava no Estados Unidos, cubo e gays Eles falaram, PTK é foda Falaram, que é Ele é um filho de boi Como o carro do pai Atropelar um pedestre Que dava a linha em uma calçada Por isso que você foi vitimista Eu sou o topo que eu levanto um martelo Você é o topo que é filho do Ike Batista Então tudo bem, feliz Você levanta o martelo Seu verso não é belo Não sou prego e sem o juiz Você pode ter certeza, mano Que eu te mato e deixo o corpo na varanda Seu topa de fazer melhor Tem que respeitar o príncipe de Wakanda Tchala se cala, não vai para bala Por isso que agora você se fudeu Você é Tchala, meu nome é Killmonger Eu só vim buscar aqui, luta era meu Fazendo aquela rima tão louca De dentro de um cometa E contagiar até seus próprios manos Se você é o Tchala Rei de Wakanda Por que que é pra mim a rima que eles tão vibrando? Você entende, mano, que ninguém te acolheu aqui no Coliseu O ouro dessa roda vale mais do que o do museu Então melhor você não vir pra mim Porque você tá de truque e esse é seu fim Eu te atropelo como um mamute Mas sou valioso como um mafim Eu sou um mar sem fim Por isso que eu sou como um peixe Esse é o desleixo E agora da luz dessa vitória Você vai ver um peixe Já que nós tamo no mar, não é Diego? Você entendeu? Por isso que você se alega Eu sou um peixe chamado Sun Tzu e hoje eu te ensino a arte das guelras O ouro O ouro O ouro O ouro O ouro O ouro Então essa rima me deixe Você falou que é o Sun Tzu e tem a arte da guerra Se o papo é a embarcação Se perdeu, sou o cuzão Porque essa batalha é na terra O ouro Sobre embarcação Eu falo que me lembra de uma coisa que me deixa triste Que é com os meus irmãos Por isso meu mano Nós tamo em terra e eu sou o verdadeiro Hoje em dia na terra bem firme Em nome dos todos que estavam no avinegreiro Estavam no avinegreiro Aquele mesmo que morreu sem enxergar a luz Aquele mesmo que era o povo brasileiro Que antes de ser Brasil Ela iria de Veracruz Aquele mesmo que estava no dia Se libertando com a correria Pregando a liberdade e a igualdade Sem ter que assinar uma carta de euforia E aí gente Hoje nós vamos mandar um vídeo Falando sobre rimas que grudam na mente Tipo aqueles refrão chiclete Ou aquelas coisas que a gente não consegue Esquecer aquelas músicas Sempre tem alguma coisa assim Quero dizer pra você Por favor Se você não desceu o like Desce o like aí Que vai ajudar a gente na meta de um milhão de inscritos Que não é pra qualquer um E tem mais uma coisa Você também pode receber um salve Se você quiser E se você gostar do nosso canal É claro Você deixa o seu comentário aqui E pode ser que a gente mande um salve pra você Não, nesse vídeo não No próximo vídeo Beleza? Pode ser no próximo No próximo, no próximo Tem vídeo todo dia Então muito obrigado E bora de vídeo E é nóis que tá